Olá, tudo bem? Vamos para mais o Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet produzido por meio da colaboração entre instituições públicas de ensino superior e emissoras públicas nordestinas. Aqui a gente conhece a ciência produzida no Nordeste. Confira agora algumas das pesquisas que vamos acompanhar hoje. No contexto da pandemia, um olhar sobre os transtornos desenvolvidos pelos profissionais de saúde no exercício do trabalho. Uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia avalia a perda do olfato e a eficácia do tratamento para recuperar este sentido em pessoas contaminadas pela Covid. Nascido de um trabalho de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, grupo atende mulheres vítimas de violência. A pandemia do novo coronavírus alterou a nossa vida comunitária. Mas para os profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão na linha de frente, os desafios são ainda maiores. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia sobre o assunto detectou diversos transtornos de comportamento e problemas de saúde mental nesses profissionais no contexto da pandemia. Como o projeto Elapses é bem grande, bem amplo, é um instrumento que são compostos por duas etapas. Na primeira etapa tem um número de questões referentes a alguns critérios, na segunda etapa outro. Nesse trabalho a gente investigou especificamente a questão dos transtornos mentais comuns. O que a gente concluiu foi que a prevalência foi elevada nos trabalhadores. A maioria que teve a prevalência elevada foram mulheres e pessoas mais velhas. Uma coisa que chamou a atenção da gente foi que não teve uma relação significativa entre a presença desses transtornos e a infecção por Covid-19. Foi uma coisa que chamou a atenção e a gente até pretende depois investigar mais quando o resultado estiver no final da pesquisa, para ver se isso vai mudar, porque já tem resultados preliminares. Então as três coisas que a gente observou até o momento foi isso, mas o estudo tem várias coisas ainda para a gente concluir, porque ainda não acabou. Esse primeiro momento, por conta desse trabalho, a gente recortou e pesquisou isso, mas a gente investigou muitas outras coisas, como a inatividade física, o comportamento sedentário, várias questões bem específicas desses profissionais o estudo contempla. E até então, quem respondeu foram médicos, enfermeiros, agente comunitário de saúde foi a maioria, técnico de enfermagem, dentistas, teve recepcionistas também. Todos os trabalhadores das unidades que a gente investiga podem participar. Não tem restrição nesse sentido, qualquer categoria profissional pode participar. O nosso estudo, ele caracteriza-se como um estudo multicêntrico, onde nós temos vários centros de pesquisa envolvidos. Então hoje nós estamos trabalhando junto com a Universidade Estadual de Santa Cruz, com o Instituto Federal de Educação da Bahia, campus de Ilhéus, e com a Faculdade Santo Agostinho aqui de Vitória da Conquista, além da nossa parceria com o programa de pós-graduação em saúde coletiva da Uefs. Os transtornos mentais comuns são caracterizados por um conjunto de sintomas, como insônia, irritabilidade, cansaço, fadiga, estresse. E dentro dessa categoria, a gente utilizou um instrumento para investigar esses transtornos, que é um instrumento de rastreio, ele não faz diagnóstico. Então a gente identifica como suspeito para transtornos mentais comuns. Dentro dessa população que a gente investigou, na cidade de Vitória da Conquista, dentro das unidades básicas de saúde, os trabalhadores da saúde apresentaram uma prevalência de 40,3%, que é uma prevalência elevada, segundo a literatura, e também, de acordo com os estudos que a gente vem consultando, essa categoria profissional é uma categoria que sempre aparece com prevalência elevada. Nosso estudo, ele caracteriza-se como um estudo longitudinal, com uma proposta de trabalhar esse acompanhamento durante 20 anos, com coleta de dados a cada quatro anos, e nesses intervalos nós vamos estar junto com os gestores, propondo políticas de atenção à saúde a esses trabalhadores. A gente fez, submeteu, o acompanhamento nem sabia também se ia ser aprovado, porque, pelo que eu estava acompanhando, essa vez foi muito grande, muitos trabalhos foram submetidos, foram 1.800 trabalhos. Então só de ser selecionado já seria uma grande vitória, e aí eu recebi a confirmação que tinha sido aprovado o trabalho. Então, aí eu apresentei. No dia que eu fui apresentar, eu fiquei mais chocada ainda, porque eu que apresentei, aí na sala, quando eu entrei, assim, eu fui à quarta, eu não lembro exatamente, assim, a ordem, mas, assim, antes de mim, depois de mim, sempre foram mestres e doutores, assim, tinha uma pessoa de graduação, além de mim. Aí eu fiquei, meu Deus, eu fiquei, assim, lisonjeada de estar ali no meio daquelas pessoas, pessoas de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil também. Aí saiu a lista dos premiados com destaque, aí o professor Saulo, que colocou no grupo lá que a gente tem. Aí eu falei, ué, aí eu fui ver, tinha recebido um e-mail e tal. Aí eu fiquei muito feliz, assim, realmente a gente não esperava, porque foi o primeiro trabalho do projeto, o que foi uma coisa, assim, muito despretensiosa mesmo, mas, né, pela grandeza do estudo e pelo esforço da gente, aí recebeu o reconhecimento. Como eu sou da área da psicologia e eu estudo nos transtornos alimentares comuns, nesse sentido, eu acredito que o trabalho, né, ele pode ajudar a identificar esses transtornos, né, e poder chamar atenção para essa categoria profissional. Para a gente é um fator que nos motiva, mostra também a importância do investimento da instituição na iniciação científica, essa bolsista é uma bolsista de iniciação científica da UESB. Então, é muito importante esses prêmios, como você disse, né, como nós apresentamos resultados parciais, era algo que a gente ainda não esperava, mas que bom que a gente conseguiu, isso nos motiva a cada vez estar tentando melhorar o nosso projeto. E depois do intervalo, pesquisa da Universidade Federal de Sergipe dá origem a grupo de atendimento a mulheres vítimas de violência. A gente volta já já. Na Universidade Federal de Sergipe, um grupo de pesquisa tem proporcionado uma rota favorável às mulheres vítimas de violência, facilitando e orientando o acesso aos serviços de saúde, assessoria jurídica e diversas outras instituições no enfrentamento à violência contra a mulher. Teve uma vez que um desses trabalhadores dele, eu fui no curral soltar até um gado que estava preso. Um desses trabalhadores dele me agarrou lá no curral. E ele disse, ele botou uma faca de mim, disse que o senhor falasse, ele matava. Eu lhe mato que você está aqui, eu lhe pego aqui em qualquer lugar. Eu já era um senhor. E o que é que eu vou fazer? Eu não vou, porque o senhor contasse ao meu pai, eu não sei o que ia acontecer. A minha mãe também, agora a minha mãe era mais assim, rígida. Aí eu tinha medo do que poderia acontecer, poderia a minha mãe dizer que não me queria desde casa. Não sei o que tudo iria acontecer. A ideia é que ela tem uma rota favorável, tá? Então a rota favorável é, eu faço um boletim de ocorrência, passo por uma mediação na delegacia de conflitos e sou encaminhada imediatamente ao grupo de apoio a mulheres agredidas, que é o GAMA. Aqui a gente aborda essa questão dessa mulher em todos os aspectos. Os aspectos sociais, encaminhando ela para os serviços e políticas públicas existentes no município, quando não fazendo uma provocação para que isso ocorra, orientando sobre a busca de assessoria jurídica também. Se necessário serviços de saúde, por exemplo, imediatamente você consegue uma mulher que tem um estresse pós-traumático, de uma violência que ela viveu e que isso está fazendo com que ela perca o sono, alterando a qualidade de vida, a gente consegue encaminhá-la a psicólogo. Nós temos aqui dentro da UFES um ambulatório onde tem profissional disposto a ajudar essa mulher a atender. Em 12 encontros, quer dizer, aproximadamente três meses, a gente trabalha com temáticas específicas. Isso muito baseado no estudo do meu doutorado, que a gente se aprofundou nisso, para que essa mulher consiga, no final de três meses, estar com empoderamento psicológico e ser capaz de ser protagonista de sua vida. Eu tenho, assim, mais apoio, assim, de uma pessoa, assim, de fora, porque é de relação. Eu aprendi muita coisa, aprendi, assim, que a pessoa fica, assim, mais uma comparação. A pessoa arruma uma pessoa, né? A pessoa não fica sendo o dono, assim, quando a pessoa quer ser o dono. A gente não tem que... Eu aprendi muita coisa, aprendi, assim, ter liberdade que eu não tinha, aprendi, aprendi muita coisa mesmo. E, assim, eu aprendi tanta coisa boa que hoje em dia eu acho que não quero mais ninguém, não. Em um dado momento, quando essa mulher faz o boletim de ocorrência, ele passa pela mediação, ele vem para um grupo e encontra a professora, né, como eles se referem a mim e os alunos, e ele não entende por que ele está aqui, por que está tão naturalizado esta relação de poder desigual do homem com a mulher, que ele leva muito tempo, ele leva pelo menos, eu falo que pelo menos dois meses, para esse homem entender que aquilo que ele fez é um comportamento que é possível de mudar. Esses grupos, eles fazem parte do estágio de terapia ocupacional no campo social aqui da UFIS, e a gente realmente deve passar por um processo de desconstrução, até porque a gente sabe, né, que toda essa ideia de masculinidade, ela é construída sócio-historicamente, e que muitas vezes ela vai sustentar essas situações de violência. Então, realmente, em toda a nossa formação teórica, para a gente conseguir conduzir esses grupos, a gente realmente deve ter esse aprofundamento teórico e também desconstruir algumas ideias, né, que a gente aprende desde a nossa infância, né. No dia 10 de agosto, na cidade de São Cristóvão, dentro da DAGV de lá, nós estamos iniciando o GASVID, que é o grupo de homens, na parte da manhã, e o grupo de mulheres na parte da tarde. Nós vamos usar o espaço da delegacia, que é algo inédito para a gente também, mas a gente está trabalhando, a gente, com a doutora Ana Carolina, que é a delegada de lá, a ambiência que a gente chama, né, nós vamos ter um ambiente acolhedor para poder fazer os grupos dentro de uma delegacia. E lá é um trabalho, é um lugar aberto, é uma cobertura com lugar aberto, tomando todos os cuidados, como a gente está tendo aqui, em questões sanitárias, de trabalhar com grupos pequenos, em ambientes grandes, arejados, sempre usando máscara, o álcool e orientando também de questões sanitárias necessárias. Eu falaria que elas têm coragem, assim como eu tive, tenho coragem de revelar, procurar as pessoas que ajudem, fazer o BO, sem precisar ir para a delegacia, para o juiz, para onde for, não tenha medo não. Apesar dos avanços, o desafio é grande na luta contra a pandemia, sobretudo em relação às sequelas nos pacientes. Você conhece alguém que teve perda do olfato? Segundo dados do Ambulatório Pós-Covid do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, cerca de 60 a 80% dos pacientes com Covid desenvolvem algum grau de perda do olfato e destes, 1,5% persiste com sintoma. Investigar as alterações no olfato e avaliar a eficácia de tratamentos para a perda desse sentido em pacientes pós-Covid é o objetivo de uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal da Bahia. O Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da UFBA, montou o primeiro ambulatório especializado em atendimento de pacientes pós-Covid, então eu me voluntariei para ser a otorrinolaringologista do ambulatório. E eu percebi que havia uma demanda muito grande de pacientes pós-Covid com perda de olfato, com alterações no paladar. E aí, a partir dessa demanda aumentada, eu imaginei que seria um bom projeto de pesquisa se a gente pudesse avaliar se os tratamentos que a gente vinha fazendo ou se eles funcionavam também para a Covid. Porque como é uma doença nova, a gente utiliza os tratamentos que já utilizávamos para as outras perdas de olfato, pós-gripes, pós-resfriados, para a Covid-19, então a gente precisa testar por meio de pesquisa científica se esses tratamentos são válidos. Estima-se que 60% a 80% dos pacientes com Covid em algum momento desenvolvam algum grau de perda de olfato. Felizmente, uma perda de olfato, na grande maioria das vezes, é autolimitada, reversível, que tem uma duração e uma recuperação espontânea em duas, três, quatro semanas. Entretanto, a gente tem um contingente de 1,5% dos pacientes que vai persistir, que está persistindo com perda de olfato mais prolongada. Calculando 1,5% em milhares e milhares de pacientes acometidos pela Covid-19, é um contingente muito grande, porque a perda de olfato é uma privação de sentido, uma privação sensorial de um dos mais importantes sentidos que a gente tem, que nos remete às memórias, aos afetos. Tem também uma possibilidade importante de nos defender no meio em que estamos, para nos defender contra ameaças domésticas, vazamentos de gás, panelas queimadas, incêndios elétricos. Tudo isso é detectado de forma rápida e precoce por meio do olfato. Nós sabemos que o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid, ele tem afinidade com diversos tecidos do corpo, inclusive pelo tecido olfatório. Então, ele tem uma afinidade por esse tecido olfatório, ele inflama esse tecido olfatório, torna esse tecido olfatório mal funcionante e atrapalha também a comunicação desse tecido olfatório com o córtex cerebral, que é o cérebro que interpreta os cheiros. Então, esse prejuízo causado pelo SARS-CoV-2 pode ser melhorado com um treinamento de essências, um treinamento de essências que já é validado e estudado para as outras perdas de olfato, pós-infecciosas, pós-traumáticas e é um tratamento já amplamente realizado no Brasil e no mundo. O tratamento consiste em cheirar uma sequência de quatro odores conhecidos, que são rosa, cravo, limão e eucalipto, duas vezes ao dia por três meses. Esse tratamento consiste em regenerar o epitélio olfatório danificado e melhorar as conexões dele com o córtex cerebral. Então, estamos na fase de coleta de dados, já temos aproximadamente 80, entre 80 e 90 pacientes incluídos na pesquisa. A gente precisa de ter dois grupos fazendo tratamentos diferentes para acompanhar a evolução desses dois grupos e saber as diferenças de resultado, as diferenças de resposta entre esses dois grupos. Então, no nosso estudo, na nossa pesquisa, todos os pacientes recebem o treinamento olfatório, metade recebe ácido alfa-lipoico, que é uma medicação antioxidante, neuroregenerativa, que também já é eficaz para outras perdas de olfato pós-infecciosas, e a outra metade recebe comprimento de placebo, amido. Fazendo isso, a gente conseguirá acompanhar dois grupos diferentes com dois tratamentos e saber a eficácia de cada um. Isso também vai gerar uma resposta em relação ao custo do tratamento, que é diferente a gente fazer um tratamento isolado e um tratamento combinado, para isso que a pesquisa funciona e para isso que a pesquisa da universidade está, para trazer para a sociedade todas essas respostas e orientar os melhores tratamentos para os nossos pacientes. E ainda sobre o enfrentamento da pandemia, daqui a pouco a gente conhece um equipamento desenvolvido por cientistas da Universidade Federal do Maranhão, que promete ser um aliado na reanimação dos pacientes vítimas do coronavírus. É depois do intervalo. Olha só que trabalho interessante. Pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão criam um reanimador automatizado para ajudar pacientes vítimas de coronavírus que têm dificuldade de respiração. É o FastenVita. Vamos entender como funciona? Esse é o FastenVita, um reanimador eletrônico constituído por uma bomba de ar e uma máscara, que pretende ajudar pacientes da Covid-19 com problemas de respiração. O reanimador automatizado traz um grande benefício para ser usado nas unidades de pronto atendimento, uma vez que ele possibilita a substituição de um profissional para realizar a insuflação do ambu, quando o paciente precisa ser entubado e ventilado mecanicamente. A ideia principal do equipamento foi essa, foi um equipamento que surgiu em combate à Covid, naquele momento que a gente passou, e ainda passa, de não ter ventiladores suficientes, e se pensou em desenvolver esse modelo. O aparelho traz a praticidade como aliada. Por não precisar da associação do ar comprimido ao oxigênio, o FastenVita possibilita que pacientes transportados em ambulâncias façam a utilização do equipamento. Então ele traz muito benefício para ser usado nessas unidades de pronto atendimento, até que esse paciente possa ser transferido para uma unidade hospitalar, ou até que seja possível colocar esse paciente num ventilador mecânico convencional. E aí a gente tira, de certa forma, uma certa imprecisão da mão, porque a gente consegue regular o fluxo de oxigênio que a gente quer enviar, a velocidade, a relação inspiração-expiração, que também pode ser controlada. E são variáveis do campo médico. A gente pegou essas informações da área médica para poder introduzir no equipamento. Com recursos disponibilizados por meio de chamada pública emergencial, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão custeou dez protótipos que foram produzidos na UFMA. Vimos aí na visita que fizemos à UFMA as várias possibilidades e esperamos que os testes que serão feitos agora em animais possam verificar e ter a aplicabilidade que eles se propõem. A gente viu aí as possibilidades. E com muita satisfação, vemos então o resultado de uma pesquisa desenvolvida dentro do Estado. Ela possa ser aplicada não só aqui, mas em todo o Brasil. e esperamos que ocorra o mais breve possível os testes que possam deliberar sobre a aplicação em seres humanos. Diversas universidades do país participaram da pesquisa, como por exemplo as federais do Pará, Santa Catarina e Goiás. A equipe de pesquisadores das universidades conseguiu desenvolver um aparelho como esse, que custa em média dois mil e dois mil e quinhentos reais. Agora a meta atual é conseguir investimentos para que testes sejam feitos e assim a produção de 100 unidades para hospitais e ambulâncias do Maranhão. O próximo passo nosso agora são fazer os testes in vitro. Todos os testes foram feitos em laboratório e agora a gente precisa dos testes reais que devem ser conduzidos pelo hospital universitário ou então pela área veterinária, as pessoas que vão utilizar esses equipamentos. A universidade tem trabalhado de várias formas nesse sentido, tanto através desse tipo de projeto, que seria pesquisa aplicada, como a pesquisa mais pura. A área médica está se empenhando nisso, a área da ciência da computação com as redes neurais também se empenhando em criar modelos para identificar o vírus, para identificar essas populações, poder classificar. Então a universidade tem sido bem ativa nesse sentido. Bom, e com esta boa notícia encerramos o Universiência de hoje. Na próxima edição voltamos com mais pesquisa científica para você. Tchau, tchau e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!